Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui para mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal E hoje eu vim falar de Melissa, você gosta de Melissa? Se você gosta de Melissa, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal Porque agora a gente já tem um novo quadro aqui do canal, que é o dia da Melissa O dia da Melissa é quando eu compro ou ganho alguma Melissa e que venho trazer para vocês, tá gente? Lembrando que toda vez que eu compro uma Melissa, eu não compro apenas para fazer resenha, tá gente? Eu compro para o meu uso, porque eu gosto muito de Melissa Aliás, eu acho que os calçados da Melissa são calçados extremamente econômicos, resistentes, tá? E assim, é quase impossível, gente, vocês saírem na rua e ficar na mão com uma Melissa Tipo, ela estourar, apocar e você, né? É muito difícil, eu acho que eu nunca vi um caso assim, tá? Pode até ocorrer, mas é muito raro, né gente? É um calçado que realmente você compra e esquece, né gente? Você, né? Às vezes tem até dó de usar, né? No meu caso, muitas das vezes é assim, tá gente? Então, gente, hoje eu vim falar de uma dica da primavera e verão, mais uma dica, né? E eu vou estar fazendo assim vários vídeos com dicas e coisas que eu vou comprando Que vai ser usado aí nessa época do ano, agora a primavera e verão Gente, o que nós vamos ver na primavera e verão de papete não tá normal Muitas marcas estão lançando a papete de vários modelos A Petit Jolie, a Azaques, a Melissa Enfim, gente, várias outras aí estão lançando as papetes, tá gente? Até outras marcas que não são de plástico aí, tá? E também estão fazendo umas sandálias bem parecidas ou até parecidas Então, gente, eu vim aqui trazer pra vocês a papete com a colab da Raider, né? Gente, que é uma das papetes que tá, assim, usando muito Tanto tem a plataforma quanto a sem plataforma, né? E assim, eu comprei sem plataforma, gente, por causa do meu problema, tá gente? Então, eu comprei uma aqui, eu vim trazer pra vocês, tá gente? E lembrando, essa papete que eu comprei aqui, ela é infantil Mas tem igualzinha a ela de adulto também, tá? Dessa daqui tem com plataforma e sem plataforma, tá? Lembrando que a Melissa também já lançou uma nova gama de cores de papete Como eu acabei de dizer pra vocês A Melissa e outras marcas estão investindo na papete Porque vai ser a moda, tipo, moda do dia a dia, gente A papete vai com tudo É com vestida, com jeans, é com calça É com saia, com macacão, jardineira Enfim, ela combina com tudo, gente Então, você pode tá saindo aí no seu dia a dia mesmo Até pra passear, enfim Dá pra você usar muito E esse negócio de conforto é o que tá escrito, né, minha gente? Porque o meu pé, eu não consigo mais, depois da fibra Andar de salto alto ou com calçado que me machuque Então, eu sempre me priorizo com a Melissa Ou alguma outra marca aí que seja desse material, certo? Então, gente, eu vi que a Melissa lançou umas novas cores da Papete Rider E tá mega linda Outra coisa, assim, gente, que tá muito em alta São os calçados agora, pra primavera e verão Os calçados tricolor ou bicolor O que é isso? Um calçado com duas ou três cores diferentes Tipo solado de uma cor, por cima de outra A Melissa tá jogando muito isso também agora, tá? Não só de uma cor só, mas de duas ou três cores Tanto das Papete quanto das outras Algumas outras, alguns outros modelos Enfim, gente Então, essa aí é uma das dicas dos modelos Que, assim, vai tá A moda que vai tá usando na primavera e verão 21 e 22, certo? Eu espero que vocês estejam curtindo aí As dicas que eu dei pra vocês, tá, gente? Outras marcas também estão aí Fazendo esse jogo de cores, né? Misturando as cores E tá muito show mesmo, tá, gente? Essa primavera e verão, gente Vai ser bem colorida, tá? Eu deixei aqui também Pra você que gosta de esmalte Eu vou deixar aqui em cima Um vídeo de esmalte Pra falar das cores Os esmaltes que vão usar muito Mas eu vou fazer outro Com outros estilos de cores Então já se inscreve, já deixa seu like Então vamos ver a papete, tá, gente? Que eu comprei, tá? Foi essa daqui, olha, gente Olha que linda Essa é a papete, tá? Que eu comprei E ela é muito linda Ela é rosa com glitter, tá, gente? As que vieram agora Não tem glitter Elas são as suas cores, tá? Mas eu quis essa Que é da coleção passada Porque eu amo glitter, tá, gente? Mas isso não tem problema Existe dela ainda de plataforma Vermelha, preta A vermelha é linda, tá? E tem dela rosa com plataforma Eu comprei sem plataforma Porque, como eu já falei pra vocês Eu não tô utilizando saltos E nem nada, né, gente? A papete, gente Ela é muito útil Porque ela é bem flexível Olha Isso aqui é de EVA, tá? É muito confortável Depois ela tem Uma partezinha aqui Deixa eu mostrar pra vocês De meio flex E depois tem outra aqui Que é essa de glitter, tá, gente? Aqui em cima Ela conta com esse velcro, né? Aqui em cima Ó Que você pode regular Isso aqui é muito bom Por isso que eu falo pra vocês Que a papete tá muito em alta Por quê? Tem gente que tem o pé fino Tem gente que tem o pé mais largo Tem gente que tem o pé, né? Gordinho E aqui você pode, né? É fazer essa Essa regulagem Tanto aqui quanto aqui, né? Tá? E ela é muito linda, gente Olha isso Eu espero que vocês estejam gostado Ela é rosa com uns brilhinhos dourados Olha só esse fundo, gente Nossa Muito linda, né? Então, gente Agora eu vou calçar pra vocês verem Tá? Como que ela fica no pé E aí se vocês quiserem Vocês podem já É... Dá uma olhada aí na... No Google Que vocês vão ver as novas cores Da Papete Rider Tá bom? Da Melissa Tá show É tudo cor candy Tá lilás Amarelinho Né? Muitas cor verdinho Muita cor bonita mesmo Vai lá no Google E dá uma olhada Talvez você goste de alguma Se você ainda não tava sabendo Agora bora lá pra gente ver Como é que vai ficar no pé Muitas cor verdinho Vamos lá. Vamos lá. Meninas, eu espero que vocês estejam gostados aí da minha papete. E se você gostar, você pode investir. Ela tá num ótimo preço. E agora tem várias cores, tá, gente? Eu espero que vocês estejam gostados aí das dicas. Logo, logo a gente tá com mais dicas aí de moda. E eu vou fazer uma playlist, tá, gente? Sobre o dia da Melissa. E vou deixar aqui pra se você não viu as outras... Se você tá chegando agora e não viu as outras resenhas, você também pode ver. No final do vídeo que eu vou deixar ali a playlist da nossa resenha das outras Melissa, tá? E com certeza vem mais por aí, né, gente? Então, é isso. Um enorme beijo pra vocês, Rosalindas. E até o próximo vídeo com muito mais aí. Deixe seu comentário se você gosta de papete, se você gosta de Melissa. O que você acha da Melissa? Eu tô querendo fazer um vídeo falando sobre a minha trajetória de melisseira. E se vocês quiserem que eu conto e mostro a minha Melissa da pochetezinha, né, gente? E contar todas as melissas que eu tive na década de 80. Deixe aqui nos comentários que eu volto já com muito mais. Então, é isso, gente. Até a próxima. Fui!